E hoje o Loucuras do Esporte é especial sobre um cara que veio do circo e levou o conceito de equilibrismo a outro patamar. Dá só uma olhada. Esquil é um equilibrista norueguês que descreve o seu trabalho como o equilíbrio entre a vida e a morte. Utilizando cenários fascinantes, ele reproduz performances incríveis. Como, por exemplo, andar de bicicleta a 80 km por hora de costas. Ou até mesmo se equilibrar num balão sem qualquer segurança. Pelo visto, vertigem é uma palavra que não existe em seu dicionário. Nessa belíssima paisagem, ele se equilibra em três cadeiras, uma em cima da outra, a mais de mil metros de altura. Impressionante! Voz de Andresa Boni, do nosso Jatação, nossa companheira. Porque é uma voz equilibrada, né? Para esse tipo de coisa, eu acho que fica mais nervoso ainda do que com o cara aqui. Agora, o cara gostou da explicação. O Neymar volta hoje, rapidamente. Volta hoje. Pode voltar, né? Pode voltar hoje, pode ser liberada. Contra o Lyon, o torneio Johan Gamper, que é a apresentação do time do Barcelona. Ele e Luiz Ito Soares. Teve um alvará, isso? Vai jogar só os amistosos, não é isso? Ele pode. Suspenso por quatro meses depois da mordida. Tadinho, não. Tchau, Alton.